Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers e nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo o que eu li durante o mês de outubro, durante a maratona literária de Halloween e o que eu li além também da maratona, porque eu li mais um livrinho fora da minha tibiar da maratona e eu consegui completar toda a minha tibiar e eu fiquei muito feliz. Gente, foi uma das primeiras vezes que eu consigo completar uma tibiar de maratona e ainda li um livro e meio dos extras que eu tinha colocado também. Então eu já vou convidando você a se inscrever aqui no canal, clicar no botão inscreva-se ali embaixo, e também ativar o sininho pra receber as notificações. Quando tiver vídeo novo por aqui no canal, a gente tá com uma campanha de Luckyfishers 10k pra gente chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Pera, 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 pera! Atualização! A gente atingiu ontem na live da Pathy 10 mil inscritos. Gente, a gente passou de 10 mil inscritos, eu nem acredito. Muito, muito, muito obrigado, gente! Eu não imaginava que a gente fosse atingir essa meta tão rápido. Muito obrigado e bem-vindos todo mundo que se inscreveu. Gente, eu espero muito que vocês gostem do conteúdo do canal e muito obrigado por esse presente, porque agora em novembro é meu aniversário, né? Dia 27 de novembro eu faço aniversário e foi um presente maravilhoso ter esses 10 mil inscritos. Gente, muito obrigado, muito, muito, muito mesmo. Ai, eu tô muito feliz. Também não esqueça de clicar ali embaixo em gostei, isso vai ajudar muito com que o YouTube recomende esse vídeo pra mais pessoas. Se você quiser adquirir qualquer livro que eu vou mencionar nesse vídeo, eu vou deixar os meus links da Amazon ali embaixo. Comprando livros ou qualquer coisa na Amazon, qualquer tipo de produto e de qualquer categoria da Amazon, pelo meu link, você não paga nada mais por isso e você me ajuda muito porque eu ganho uma pequena comissão. Então é uma forma de você patrocinar o meu trabalho aqui no YouTube. Outra forma de você também patrocinar o meu trabalho e ajudar na criação de conteúdo aqui desse canal é você me apoiar lá no Catarse. O Catarse é um site de apoio financeiro mensal, onde você pode apoiar com valores simbólicos. E dentro desses apoios, vocês têm algumas pequenas recompensas, como alguns freebies, ver vídeos antes da hora, leitura conjunta, live de discussão, grupinho de bate-papo e de leitura também no Telegram. Então se você sentir vontade e você puder, não deixe de me apoiar no Catarse porque isso vai me ajudar demais. Introdução feita, bora começar a falar desses livros depois da vinheta. Eu li então sete livros de meio durante o mês de outubro. O primeiro deles que eu li foi em e-book e foi o Cartas para Martin. Esse é um livro que eu tava muito curioso pra ler, muito ansioso. E gente, esse livro foi tudo que eu esperava. Eu dei 4 estrelas e meia pra ele, se eu não me engano, e também favoritei. Só não dei 5 estrelas porque eu achei que faltou algumas coisinhas, assim, pra deixar a história um pouquinho mais densa e tal. Mas eu gostei muito, gostei da escrita da Nick Stone. Foi o primeiro contato que eu tive com essa autora. E esse é um livro que ele fala sobre racismo. O protagonista, o Justice, ele se vê pela primeira vez em uma cena bem complicada de racismo. E a partir dali ele resolve escrever cartas pro Martin Luther King, que foi uma pessoa que lutou muito pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. E ele era um exemplo pro Justice no livro. Então é muito legal ver o Justice conversando com o Martin através das cartas, dizendo pro Martin as coisas que ele tava sentindo, o que ele tava pensando. Se perguntando também o que o Martin faria. E paralelo a isso, a gente tem também o Justice na escola, né? Já que é um livro YA. E muitas vezes tem debates de questões raciais na sala de aula. Pessoas como o Justice, que são de classe mais baixa, pessoas mais ricas da escola dele. Pessoas que acham que não existe nenhum tipo de divisão racial. Que os negros têm as mesmas oportunidades das pessoas brancas. Então fala muito sobre isso de uma forma bem jovem, de uma forma bem legal. Em alguns momentos o livro também, ele consegue ser mais forte, consegue ser mais pesado. Tem algumas coisas que são bem impactantes nele. E eu realmente amei demais, demais, demais essa leitura. Eu recomendo muito. Depois eu comecei a maratona lendo o Nimona, que é uma graphic novel que tem uma arte maravilhosa, maravilhosa, linda demais. E, gente, eu amei o estilo da fantasia que tem nesse livro. Amei a forma como ele é construído, como a gente tem a base aqui. A menina que quer ser a ajudante do vilão, né? Que quer ser a comparsa de um vilão. E como as coisas vão acontecendo aqui, como tem o desenvolvimento de todos os personagens. Desenvolvimento do pano de fundo. Só que eu achei que o final faltou muita coisa. Eu achei que a autora trouxe muitos mistérios pra cá. Ela deixou a gente com muita vontade de saber a resolução desses mistérios. E teve um final muito aberto, onde os mistérios não foram resolvidos. E onde alguns plots não foram resolvidos. Então, eu acabei dando três estrelas pra esse livro, porque eu me decepcionei bastante com o final. Apesar de que eu gostei muito de toda a trama, de toda a arte, enfim. Achei ele muito fofinho e eu recomendo demais pra todo mundo. Porque é uma leitura bem leve, uma leitura bem divertida. Depois eu li o livro de contos nacional, Histórias de Monstros e Diabruras. Que é esse livro que o título aparece, sim, ó. Só no reflexo, porque ele tem verniz localizado. E ele é um livro de contos nacional, como eu já falei. Ele tem contos de terror aqui. E alguns contos que puxam mais pra ficção científica. Eu dei três estrelas e meia também pra esse livro. Porque eu acho que ele não chegou a cumprir tão bem a proposta dele, assim, de um livro de terror. Mas eu gostei muito dele. Principalmente os contos finais dele são muito legais, assim. Eles melhoraram muito no decorrer do livro. E a cada conto, a escrita do autor, ela vai mudando, assim. Pra se adequar, se ajustar ao conto, sabe. Eu achei isso muito legal. Então, quando chegou no final do livro, eu resolvi aumentar a minha nota. Que eu ia dar três estrelas e meia pra quatro estrelas. E realmente gostei muito desse livro. E ele tá sempre bem baratinho na Amazon. Ou então, de repente, é uma boa pedida pra próxima maratona de Halloween. Ou pro próximo Halloween, caso você queira ler algo nessa vibe. Depois eu li um livro que eu amei demais. Que foi A Chama de Amber. Inclusive, tem resenha aqui no canal. Vou deixar ali em cima nos cards, caso vocês queiram assistir a resenha. Que ficou muito legal. Gostei bastante da resenha. E gostei demais desse livro. Gente, eu dei cinco estrelas pra esse livro. Favoritei. Apesar de ele ter uma protagonista um pouco infantil em alguns momentos, né. Só que ela é também uma adolescente. Ela tem 17 anos. E eu super entendo as atitudes que ela tem aqui. Algumas birras e tal. Ela é uma bruxa, a Amber. E ela também conhece o Jack, que é um lanterna. Ele cuida da encruzilhada da cidade, onde a Amber mora. E ele meio que protege, assim, o nosso mundo do outro mundo. Esse outro mundo é um mundo onde tem magia. Onde tem vários seres fantásticos. Tem vampiros, tem lobisomens. E é um mundo onde tem seres steampunk. É um mundo mais evoluído que o da Amber. Que é um mundo mais medieval, assim. Então, toda a magia que o livro mescla aqui é maravilhoso. E eu gostei de todas as sensações que eu senti lendo esse livro. Eu conseguia sentir o cheiro das tortas de maçã com canela, sabe. Eu conseguia ver as festas com as abóboras iluminadas. Olha, gente. Foi maravilhosa a leitura desse livro. Eu recomendo demais, demais, demais. Ele também tá sempre baratinho na Amazon, inclusive. E tava, eu acho que, menos de 20 reais esses dias. E o melhor de tudo é que ele é um livro único de fantasia. Então, é um stand-alone de fantasia. Tudo que começa aqui, termina aqui. Todos os plots são concluídos aqui. Então, é um livro que vale a pena, né. Caso você queira se arriscar. Porque é um livro só, não é uma série que você tem que ler vários livros, né. De repente também, quem sabe, próximo Halloween, não sei. Depois eu li a estrela da minha TBR, que foi uma releitura. Foi o livro Coraline. Gente, a primeira vez que eu li esse livro, eu tinha achado ele meio bobinho, assim. Eu tinha dado três estrelas e meia. Mas eu não tinha lido ele da forma correta. Eu realmente tinha lido errado. Porque eu achava que deveria ser um livro mais maduro e tal. Mas não. Ele é um livro pra ser pra criança, pra adolescente, enfim. É um livro que ele tem alguns momentos creepy. E é maravilhoso. E eu dei cinco estrelas e favoritei durante essa releitura. Pra quem não sabe, Coraline conta a história de uma menina que se muda pra uma mansão. Onde ela encontra uma porta que leva ela pra um outro mundo. Onde esse outro mundo é praticamente tudo igual. Só que as pessoas nesse outro mundo têm botões no lugar dos olhos. E lá ela tem uma outra mãe também, um outro pai. Que querem muito que ela fique lá. E começam a conceder todas as vontades dela, todos os desejos. Só que ela começa a desconfiar um pouquinho disso. E a história vai se desenrolando a partir disso. Eu adorei a narrativa aqui. Adorei as ilustrações. Essa edição aqui da Intrínseca tá maravilhosa. Com essa capa aqui da comemoração de dez anos do livro. E eu me apaixonei de novo por essa história. Revi o filme também. Então foi maravilhosa a releitura. Foi maravilhoso rever o filme. Enfim, amei tudo. Depois eu deixei o meu medo de lado de ler Candary Blake. Porque eu tinha lido Três Coroas Negras. E não tinha gostado nada do livro. Tipo, de absolutamente nada. Então tirei o medinho de lado. E comecei a ler o Ana Vestida de Sangue. E gente, eu achava que esse livro ia ser um YA com romance adolescente. Ali, um romance sobrenatural e tal. Mas não, esse livro não é nada disso. É um livro que ele é um pouco assustador em alguns momentos. Não me deu medo, mas ele é um pouco assustador. Ele tem uma carga dramática mais pesada. E ele conta a história do Cass que caça fantasmas. Ele caça fantasmas com um punhal que era do pai dele. Que morreu caçando fantasmas também. E até que ele chega numa cidade onde ele vai caçar a Ana. Que é a Ana Vestida de Sangue. E ela é uma fantasma que tem uma história de fantasma muito louca. Muito horripilante. Lá nessa cidade. Que é alguma coisa Bey. Eu esqueci o nome. E é muito legal conhecer também um pouquinho do lado do fantasma. Conhecer um pouco da história dela. Porque como ela é uma fantasma muito mais forte do que todos os fantasmas que o Cass já tinha enfrentado. Ele tem que descobrir mais coisas sobre a história da Ana. Pra poder realmente destruir ela. Pra poder levar ela pra um outro mundo, né. Pra tirar ela daqui. Pra ela fazer a tal da passagem. E não matar mais pessoas, né. Porque a Ana é uma fantasma que mata muitas pessoas. Assim como os outros fantasmas que o Cass também mata, né. Então ele meio que livra a gente do perigo dos fantasmas aqui no nosso plano, né. No nosso mundo. Gente, eu amei demais esse livro aqui. Achei a escrita da Kindred Blake muito maravilhosa. Eu não sei o que ela fez lá em Três Curiosas Negras. Que a escrita dela piorou. Que eu achei horrível a escrita dela lá. Aqui a escrita dela é maravilhosa. A condução de história aqui é maravilhosa. O livro tem 247 páginas só. E ele realmente é muito bem construído. Muito bem desenvolvido. Eu amei demais. E eu achei o final bem surpreendente. Também bem assustador. Tem uma cena aqui que não chegou a me dar medo. Mas eu fiquei... Gente, meu Deus do céu. Que cena é essa? Eu fiquei imaginando isso num filme, numa série. Seria maravilhoso. Não sei se eu teria coragem de assistir. Mas olha, amei demais a leitura desse livro. E agora eu tô muito curioso pra ler a continuação. Pra quem não sabe, sim, tem continuação. Que é A Garota dos Pesadelos. E tem uma capa linda também. Essa capa aqui também, né? Diana Vichita de Sangue. Tem tudo, tudo, tudo a ver com a história. É uma capa maravilhosa demais. E eu espero conseguir comprar o segundo livro em breve. E ler também. E trazer uma resenha, de repente, da duologia pra vocês. Eu li também em e-book. O Filhos de Sangue e Outras Histórias. Da Octavia Butler. Foi meu primeiro contato com a autora. E eu confesso que eu não gostei muito do livro. Eu dei duas estrelas e meia. Eu achei que os contos não faziam muito sentido. Os contos finais eu achei meio interessantes. Teve um conto que eu tava amando. Mas eu achei que o final foi muito sem graça. Não gostei. Foi um livro que realmente eu não curti muito. Nem o conto principal, que é o Filhos de Sangue. Que leva o nome desse livro. O que eu mais gostei nesse livro foram os ensaios. Quando a autora conta pra gente coisas do passado dela. Conta como que foi a infância dela. Como que foi escrever. O apoio que a mãe dela dava pra ela. Então isso tudo eu gostei bastante. Mas o restante dos contos eu não curti muito. E não é porque eu não gosto de ficção científica. Nem nada nesse sentido. Mas é que realmente os contos não me pegaram muito. Talvez por serem contos. Não sei. Mas eu realmente não curti muito mesmo esse livro. Mas eu pretendo ainda ler o Kindred. Da Octavia Butler. Que é um livro que eu imagino que eu vou gostar. Então vamos dar mais uma chance pra autora. Assim como eu fiz com a Kindred Blake. De Três Coroas Negras. E de Ana Vigida de Sangue. E dos livros extras da TBR também. Eu li o Despertar da Meg Cabot. Que é o terceiro livro da trilogia Abandono. Que fala sobre o mito da Persephone e do Hades. É uma trilogia que se assemelha bastante a Percy Jackson. Eu gostei muito, muito, muito dessa trilogia. O segundo livro eu achei que foi o piorzinho. E esse terceiro aqui. Até mais ou menos metade dele eu achei ele ok. E depois aqui ele foi evoluindo bastante. Eu acho que a Meg demorou bastante. Pra fazer com que esse livro me pegasse mesmo. E se eu não me engano eu dei quatro estrelas pra ele. Então foi o livro que eu realmente achei muito bom. Achei a finalização aqui dos plots também muito boa. Eu não sabia como que a autora ia conseguir finalizar isso. Dentro de todo esse mito. Dentro de toda essa mitologia que ela criou. Mas ela finalizou tudo de uma forma muito legal. Muito divertida e muito envolvente também. Esse mês do Halloween. Com essa maratona literária de Halloween. Foi o mês de eu superar medos. Porque olha gente. Comecei a ler autores que eu tinha medo de ler. Uma outra autora que eu tinha medo de ler. Que eu tinha lido um conto dela. Que eu não tinha gostado nadinha. Que foi a Lani Taylor. E eu comecei a ler finalmente. O Feito de Fumaça e Osso. Que eu já tinha prometido em várias TBRs. E olha só gente. Eu já passei da metade do livro. E eu tô apaixonado por essa história. Tô gostando muito. Ele é bem diferente de tudo que eu já li. Conta a história da Carol. Que é uma menina que faz missões. Por algumas quimeras. As missões que ela faz. É de roubar dentes. E eles dão alguns desejos pra ela. E os desejos tem vários níveis e tal. E agora eu tô descobrindo durante a leitura. Que tem anjos também. E todas essas cenas envolvendo os anjos. Tá me lembrando muito. As Crônicas dos Caçadores de Sombras. Da Cassandra Clare. Então eu já tô com saudadezinha. Dos livros da Cassandra Clare. Quem sabe vem aí. Continuando a ler Cassandra Clare. E veremos em breve. Então esses e os e-books. Foram todos os livros que eu li. Durante o mês de outubro. Durante a Maratona Literária de Halloween. E Mel. Se você ver esse vídeo. Muito, muito obrigado. Por ter me convidado. Pra ser um dos booktubers participantes. Da Maratona Literária de Halloween. Foi maravilhoso. Eu amei demais. Amei cada live. Amei cada momento. Cada sprint. E amei todo mundo que leu com a gente. Amei todo mundo que veio pra cá. Pro canal. Conheceu o canal. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês gostem muito do meu conteúdo. E se você gostou. Claro. Já deixa o seu gostei ali embaixo. Também não esqueça de se inscrever no canal. É só clicar no botão ali embaixo. Inscreva-se. E ativar o sininho também. Pra receber notificações. Quando tiver vídeo novo. Lembrando que se você quiser me apoiar. No meu projetinho do Catarse. O link tá ali embaixo. Na descrição do vídeo. Isso vai me ajudar muito. A manter o conteúdo aqui do canal. E também se você não pode. Me apoiar financeiramente. Você pode. Quando for comprar qualquer coisa na Amazon. Utilizar o meu link. Utilizar o link dos seus booktubers favoritos. Meus links estão sempre ali embaixo. Na descrição do vídeo. Eu espero muito. Que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.